Cara, beleza, cara, como vocês, eu deixo aqui no meu canal, aí embaixo, aí no, vocês podem correr Logo na home tem todos os canais que eu sou inscrito, né E dificilmente, acho que não vai ter nenhum canal que é do movimento negro, né Porque eu vou falar a verdade pra vocês, é tenso, cara, é muito tenso E mais uma coisa pra falar, é tenso Então, hoje nós vamos falar sobre apropriação cultural, beleza Que é uma das coisas que eu mais discordo do movimento negro Tem várias coisas que eu discordo, tá Mas é muita forçação de barra, tá Então hoje eu fiz um vídeo aqui, vou fazer um vídeo falando sobre isso, né Primeiro, cara, eu sou bem rápido, eu não gosto de ficar contando historinha não, vamos lá Apesar que eu conto muita história, né Ah, vamos lá, vai Tá, as tranças, né, eles reclamam das tranças Eles falam que as tranças é um reforço das raízes E que quando eles vão procurar alguma coisa Tem um monte de mulher branca usando tranças e é bonito E mulher negra usando tranças é feio, isso, aquilo, outro, blá, 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 blá Tá, vamos pegar essa parte, reforço cultural Mas tem que entender uma coisa As tranças são muito antigas, muito antigas Países nórdicos, mulheres já usavam tranças lá, entendeu E cai naquele negócio, né, também Que nem todo povo branco, de etnia branca, né, tem cabelo liso Entendeu, você está fazendo uma falsa generalização Você está assumindo que todas as mulheres brancas, né, de etnias brancas Tem cabelo liso e logo o povo antigo delas não fazia trança Tá, isso é muito complicado, beleza E aí elas falam sobre a moda Né, como eu disse, né, está em moda hoje por causa do Frozen Né, teve as tranças lá das meninas Que são de um país, né, praticamente nórdico, né Pela história ela parecia ser Europa, bem norte da Europa Né, e que, né, elas usavam trança E era uma época meio entre idade moderna Entendeu, meio idade moderna Depois do idade média Então, se você pegar mesmo, né, até eu não sei se serve como justificativa, né Mas naquele filme Coração Valente Onde eles retratam, né, o povo da Escócia Eles estão usando tranças Tem um monte de cara que usa trança lá Tá, então, eu não pesquisei muito sobre trança Eu vou pesquisar, eu deixo aí depois na descrição As tranças são usadas por vários povos Né, da antiguidade Então, não tem como você falar que é um reforço cultural apenas dos negros Beleza? Vamos lá pros turbantes também, né Que elas falam que é apropriação cultural Outra coisa também que é usada em vários povos também Por exemplo, os árabes Os árabes usam turbantes há muito tempo Também, entendeu Existe turbante na Bíblia, cara Eles falam sobre usarem turbantes, né Se eu não me engano Fala mais sobre véu, né, das mulheres Mas, pelo que se sabe Pelo menos, né, que você vê O pessoal do Egito lá usava bastante turbante também Que o turbante não dá mais erro pra proteger a cabeça do sol Né, o que na África Principalmente no norte da África Onde a maioria das etnias são brancas Usam turbantes Beleza? Então, para com isso, velho Para com isso Isso é feio Vamos lá É a tatuagem de cabelo Né, aí teve um canal que eu vi Que elas reclamaram também da tatuagem de cabelo Sendo que a tatuagem de cabelo nem é cultural Né, não é uma coisa cultural dos negros Né, é uma moda que veio aí Não lembro quando, cara Mas tá, elas até falam Tá, eu até concordo que foram os negros que fizeram o primeiro Tá Mas então aí nós vamos generalizar Vamos inverter Tá Os brancos voaram primeiro E aí, os negros não vão poder voar? É, os brancos inventaram o futebol Então os brancos não vão poder voar Né, os negros não podem voar, né Aí elas vêm com aquele negócio Ah, mas é inversão, tal O dominante O dominante impõe os negros voar Os dominantes Há uma imposição para os negros voar Há uma imposição para os negros jogarem futebol? Eu creio que não Né, então não há imposição não Beleza? É, aí elas falam assim Eu reconheço que isso é verdade Tá Mas nós temos que julgar também o contexto histórico Vocês estão reclamando de apropriação cultural Hoje 2016, 2015 Anos 2000 Tá Nós estamos na era da informação Entendeu? Então, não faz sentido Vocês reclamarem de uma coisa Sendo que é só vocês fazerem um vídeo aí falando Ó, isso aí Fomos nós que inventarmos Entendeu? Então existe uma grande diferença Entre você falar Eu fiz primeiro E outra coisa Falar Eu fiz Logo você não pode usar Entendeu? Isso é ridículo Beleza? Vamos lá Aí elas falam também sobre a imposição do cabelo liso Né Que elas falam sobre o racismo reverso Né Que tipo Uma mulher fala assim Ah, mas as negras também se apropriam culturalmente dos brancos Porque elas alisam o cabelo E elas falam que isso é racismo reverso Racismo reverso não existe Eu concordo com isso Tá Só que como eu disse O cabelo liso É padrão Mas ele não é de todas as etnias Não é só negro que tem cabelo ruim Existem muitos brancos Características Da etnia deles Que são cabelo ruim Entendeu? Cabelo ruim Eu vou falar cabelo ruim É feio, né? Tá bom Cabelo crespo Né Entre aspas Ruim ou crespo Né Então não é Exclusividade Existem muito Por exemplo As ruivas Né O povo ruivo Eles não tem cabelo liso Né E a mãe tininha branca Entendeu? Você pode até ver naquele No serial Naquele filme lá Do Harry Potter Onde ele tem a família do Do Aquele amigo do Harry Potter Que é ruivo Os cabelos deles Não são bons Né Não são cabelos assim Lisinhos Tal São cabelos meio Crespo Tal Ah Você vai falar Ah você tá jogando filmes Tal Mas cara Você pode ver Naturalmente É difícil você ver um ruivo Que de mais ruivo Que de cabelo liso Sem ser chapinha Entendeu? Então sim Tá Cabelo liso É padrão Mas não é um padrão Da Da etnia branca Entendeu? Se você for pegar Cabelo liso O mais antigo Que eu consigo lembrar É da cultura egípcia Tá Eles dominaram Vários povos Beleza Mas eles foram dominados Também Entendeu? Por exemplo Romanos Romanos Né Os romanos Os italianos Né Hoje Sem pagar Mesmo Eles não tem Um cabelo Assim Ah Tipo Todos os italianos Tem cabelo liso Entendeu? Não faz sentido isso Beleza? Então aqui agora Eu vou falar O meu ponto final Que é A dominação Né O que acontece? Eles reclamam Né Da apropriação cultural Em si É Um povo dominante Se apropriar Da cultura Que eles oprimem Beleza? Cara Isso de primeiro momento Né Até pode parecer ruim Tá Mas é o seguinte Vai perguntar Para os gregos Se eles reclamaram Se eles reclamam Hoje Da apropriação cultural Entendeu? Um dominante Se apropriar De uma coisa Que é sua Né Que é da sua cultura Significa que a sua cultura É bela Que a sua cultura É legal Entendeu? E ficar de mimimi Falando que isso É uma coisa ruim Não ajuda em nada Entendeu? Se os gregos Desculpa Se os romanos Não tivessem se apropriado Da cultura dos gregos Hoje em dia Possivelmente A gente nem saberia O que é filosofia Você tá entendendo? Então Cara Velho Aprende Sabe Fala assim Pô A minha cultura É foda Desculpa o palavrão aí Mas Assume isso Fala A minha cultura É tão foda Que até Os dominantes Querem se apropriar dela Apesar que Muitas coisas Que vocês falaram Não é Né É exclusivo Da cultura negra Beleza galera? Até a próxima E fui